Música 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 Aqui é a Bahia O segundo é São Paulo, o terceiro Viu, Grando Sul O senhor para ir para Sergipe, Bahia, é só Pular, né? Você está indo para a Bahia Então o senhor está aqui no meio, ó Eu tô aqui, é, mas tudo é Brasil Não é? Tudo é Brasil? Verdade, tudo é Brasil E aí galera, meu nome é Claudio Souza Mais conhecido como Claudinho Pra galera do skate Tenho 27 anos Sou morador de Simões Filho Ando há mais de 10 anos de skate Não existe certo ou errado Existe o bom a se fazer O planejamento da viagem foi ser planejado Eu tinha saído da firma que eu trabalhava Um colega meu, que era vizinho meu, Júlio Polo Lá aí na Bahia Ele agora é residente lá em Paraíba, no João Pessoa Ele saiu de férias também E foi assim, foi ser planejado Aí ele chegou, ele me chamou, falou E aí Claudinho, bora? Eu tropei a viagem Esse Mois Filho há uns picos legais assim De rua, né? Um gap manual Umas bordas de barba aí mesmo Estar aí na cidade já pra... Agora aí, no marco Eu passei por vários estados Eu fui pra Paraíba Da Paraíba, fui pra Recife De Recife, fui pra Alagoas De Alagoas, desci pra Aracaju Conheci pessoas muito legais Pedro Victor, Jessuã, Formiga, Osborne Aí me embati com a Bel, no Vip Sagaz Diego Pereira Gente muito fina, o pessoal Tanto na Paraíba, também em Aracaju Tanto no Maceió Sempre que eu fiz nessas viagens Sempre coletando material, filmando, né? Fazendo o que eu podia É porque eu consegui Eu só queria Tomar o vento na cara Me der saudade da Bahia Eu só queria FDN Crio É uma equipe, né? É um grupo de amigos mesmo Galera, assim A gente nos reunimos pra coletar material Pra alavancar mesmo o skate do Nordeste Mas fora isso Principalmente aqui na Bahia Fora isso também Nós somos amigos mesmo A galera é bem Chegada um com o outro Galera bem legal A gente sai Vai pras festas Viaja junto A gente sabe Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Minha pretensão é, quem sabe, um dia viver do skate, me profissionalizar, não sei. Se for vir, isso pra mim eu aceito de bom grado. Assim, se um dia dá pra me profissionalizar, mas de qualquer forma o skateboard na veia com amor no coração é mais importante. Tá vivendo, tá em harmonia, conhecendo pessoas, fazendo novas amizades, né? Muito legal isso. E aí galera, ainda não. Eu acho que hoje pra falar com o Claudinho, velho. Moleque lá da Bahia. Tá aí, eu faço três, não faz nem o teu dia. O style eu faço com ele. E todo dia sai pra andar ao outro lado, ou na rua. Eu acho que perto de casa, que tá aí mesmo. A vibe é essa, velho. Passa a gente com o cara, é um freestyle. Então, o Claudinho Corrê da Bahia. Eu acho que ele tá aqui. O cara tem uma vibe muito positiva também. É muito importante no rolê, a gente vai se divertir. E tá aqui pra fazer o trampo, fazer a parada acontecer. O cara merece. Eu agradeço a todos que eu passei, nomes que eu citei e que eu não citei. Foram muito gente fina comigo, me trataram muito bem assim. A mãe de formiga, né? Dona Moça, me tratou igual um filho mesmo. Eu me sinto irmão de formiga mesmo, a verdade é essa. A galera, o seu César também é gente muito fina, né? As Mãe, Osborn, Pedro Victor também, Léo de Oliveira, o próprio Adelmo mesmo também. Gente muito fina assim que eu conheci durante a viagem, né? Jess, Diego Pereira também, né? Que eu fiquei um tempo na casa. Alisson Cabeça também. Quando tava na hora que a gente ia voltar, né? Deu o maior apoio, o cara maior sangue bom mesmo, gente fina. E há muitos outros que eu não consigo lembrar agora, mas que eu sei que estão dentro do meu coração mesmo pelo apoio que me deram. O Nordeste é muito... A galera é muito... Pô, representa demais, velho. Sem besteira, sem comentários. A galera é muito gente fina, entendeu? Tipo assim, uma vibe muito positiva que a galera tem mesmo, entendeu? De abraçar mesmo os irmãos que chegam. Nordeste é skate, né? Com certeza também, que skate é skate, entendeu? E assim, eu agradeço de coração mesmo a todos vocês, assim, que deram, né? O apoio e tiram, né? Tiveram a vibe, né? A vibe positiva mesmo. Passaram essa vibe positiva pra mim, velho. Muito obrigado a todos mesmo, de coração mesmo. Eu agradeço a todo mundo como terem me tratado como irmão mesmo, entendeu? Pra mim todos são irmãos mesmo. Verdade. Verdade. Obrigado por assistir.